Música Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, valei no São José. Hoje é dia 4 de maio, sábado da quinta semana da Páscoa. Sábado é dia dedicado a nossa querida Mãezinha, Nossa Senhora. Então com muito carinho, vamos hoje nos unir a ela e vamos pedir que Nossa Senhora nos abençoe. Dedique um tempo do seu dia para estar hoje com a Mãezinha do Céu. Iniciemos a partilha deste Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje está em João, capítulo 15, os versículos do 18 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apertei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está dizendo para os discípulos que eles serão perseguidos. Que eles serão odiados, mas por causa de Jesus. Então ele fala, odiaram primeiro a mim e vão odiar vocês também. Perseguiram a mim e vão perseguir vocês também. Se fosseis do mundo, o mundo por quê? Mas por que estão perseguindo vocês? Por que estão odiando vocês? Porque vocês não pertencem ao mundo. Porque nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos a Jesus. Então se você se sente uma pessoa perseguida por causa de Jesus, é, está ótimo, está certo. É isso mesmo que tem que acontecer e é normal que isso aconteça. Por quê? Porque Jesus já nos avisou. Nós não pertencemos ao mundo. Nós não seguimos o que o mundo prega. Nós não vivemos os valores do mundo. E por isso a gente vai ser odiado. A gente vai ser perseguido. E que bom, porque Jesus disse, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Porque deles é o reino dos céus. Então veja, nós cristãos que amamos a Jesus, queremos viver os seus valores. Só que nós vivemos no mundo. E nem sempre o mundo vai compreender as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos valores. E por causa disso mesmo, nós seremos perseguidos. Mas que nós possamos perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar, será salvo. Amado, amada, se você está sendo então perseguido e odiado por causa de Jesus, não fique triste. Pelo contrário, se alegre. Porque você está no caminho certo. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que veio aqui acompanhar conosco este evangelho. Peço que você deixe o seu like. Peço que você compartilhe. E peço também que você se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. Amém.